Oi, meus YouTube! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar esse livro aqui Fábrica de Brinquedos Do autor Ricardo Giroto Então, bora lá! Bom, como é que é esse livro? É... É fábrica, né? De brinquedos Ensinando a fazer brinquedos com material super fácil de achar De acordo com épocas, ó Datas comemorativas Instruções passo a passo, tá escrito Datas comemorativas e curiosidades Olha que legal! Você faz brinquedos de acordo com Carnaval, dia da música, um monte Então, bora lá! Eu vou ler o sumário pra vocês E falar se vale a pena ou não Bom Janeiro, dia do astronauta Móbil e do sistema solar Fevereiro, carnaval Mamoengo Março, dia da escola Escola e alunos Abril, dia da mentira Pinóquio Biboque Maio, dia mundial do trabalho Carrinho de mão Junho, dia mundial do meio ambiente Arvore e animais Julho, dia de Santos Dumont 14 bis e Santos Dumont Agosto, dia do folcóre Teatro e personagens folcóricos Setembro, dia nacional do trânsito Veículos, pocas e estradas Outubro, dia mundial dos animais Dedoches Novembro, dia da música, violão Dezembro Dia do palhaço Máscaras Aí, tipo, eu tô falando assim Vamos dar um exemplo É... aqui Santos Dumont 14 bis Pinóquio É o que ensina Tá ensinando a fazer Entendeu? Então, vale a pena ou não vale? Gente Vale muito a pena, gente É muito legal esse livro Muito Tem 44 páginas E tem Essa aqui que tá escrito O autor Fana sobre o autor Que é o Ricardo Giroto Vale muito a pena Então, se você gostou do vídeo Dá um tempo pra pensar A Não fazer nada B Dá like C Tirar o vídeo B Que é dar like Dê like, gente A B E C De novo C Se inscreva no canal A Não B Vai B Tire do vídeo agora A É... Qual que não gostei Tem O C Tá certo Se inscreva no canal Particina de notificação E Tchau Tchau Tchau